Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, vamos continuar a nossa campanha aqui da Siege Infinita Ok galera, vamos continuar aqui com essa Siege, enquanto isso, esses caras não podem fazer nada, certo? Fiz essa Siege aqui, legal, eu consigo chegar aqui? Ah, real, eu consigo, isso aqui é um forte nível 2 Ah, quero eu fazer Siege aqui? Bom, vamos lá, não estamos fazendo nada, né? Um, dois, eu posso pegar um desses caras e trazer pra cá Ah, não, tem venezianos andando pra lá e pra cá, não vamos fazer isso não Vamos fazer isso não, vamos ficar quietinho aqui, vamos proteger esse exército aqui pra fazer a Siege dele Porque se aquilo ali desfaz, galera, eu vou ficar bravo Nossa, eu vou ficar bem bravo Vamos lá, 57% Não, mais reforma por estabilidade? Não, tem que ser o contrário, pô Tem que ser o contrário, não reforma por estabilidade, tá zoando 57% Aê! Finalmente, hein? Roma como sendo a maior capital do universo Ah, Transfer Trade Power Quero eu pegar Transfer Trade Power? Acho que a resposta é não, não faz sentido Sinceramente não faz sentido E agora vamos desistir de algumas alianças aqui A primeira é com Veneza, não quero que você seja aliado de Veneza E acho que só Sérbia, talvez? Sérbia não Tô Derps, retira isso aí E Ferrara, retira isso aí Pronto, isso aqui vai me dar um prestigiozinho 7 prestígio É um bom farm de prestígio E pra mim tá mais maravilhoso do que todo Ah, eu vou ganhar 6 de Agressiv Expansion Pra pegar quanto de... De... De Pillage 3 de Pillage Tá ok, eu acho Não é melhor a situação não, mas tá ok Cara, eu tô achando Eu tô achando que esse bônus não entra ali Deveria entrar Porque é Agressiv Expansion Impact Deveria entrar Mas, tudo bem 500 de Dinheiro da Cúria Pra perder 5 de Reforma Desar Ah, só que a Reforma vai crescer mais rápido É, meio me Ah Tá Ah, thank you very much E agora eu tenho que vir Nesses lugares aqui, né Deixa eu reunir meus exércitos Cara, você ainda tá me enchendo o saco? Pior que ainda tá Como? Como dar um mate? Como? Nosso Improvilations não tá no máximo, né Bom, isso explica alguma coisa Improvilations, por favor Ainda tô subindo a relação com esses caras Ferrara Eu quero criar um clan em você Talvez eu tire exatamente esse cara de Ferrara Ou da Polônia Polando Como é que tá isso aqui? 98 Quase lá Mais um meizinho A gente segura Tá Vocês, por favor Andem pra cá Ah, eu não consigo Oh, eu não tenho acesso mais Doutor Derps Concelaram o acesso Interessante Tá bom Então se não consegue, não consegue, né Então a boss já saiu Esses caras estão desse lado Você tá aqui Por favor Vocês dois venham pra cá Isso aqui é o suficiente pra fazer Essa singe Se bem que eu quero Meio que Se esse cara quiser sair da guerra Eu aceito ele sair E eu nem vou cobrar nada Só dele sair Eu já tô feliz Você sai da guerra? Sai Legal Você dá grana? Não Tudo bem Sai da guerra Thank you very much Legal Por que raio de motivos Você não consegue vir pra cá? Ah, por causa desse forte Ok Deixar aquele forte ali cair Você, por favor Venha pra cá também Dalmatia Tá fazendo zoeira Waters auction Tá lá em cima Eu quero pegar esse exército aqui A gente vai fazer qualquer coisa Vale um bom war score Talvez Talvez não Ok Isso Advisor Mais barato E 15 de prestígio Os 15 de prestígio Me interessam Então eu quero Ah Esse cara aqui Eu tenho um outro mais barato Custa 0,46 Então vamos trocar Cara 1.8 do catos Pra eu pegar ele Uau 0,46 Uau Sim, eu quero Por favor Me vê dois desse Me vê dois Por favor Abraçar pro 65 do catos Vale a pena, hein Pior que isso aqui Tá quase lá, né Quase lá Vou esperar Vou esperar Agora eu preciso Que isso aqui caia Por favor, caia Deixa eu pegar esse cara aqui E vamos pegar Um dos meus líderes de singe Já tá aqui? Não Pega aqui Vem pra cá Aqui tem líder de singe Até tem Só que Nenhum que tem bônus Deixa eu adicionar um lá Que tem bônus agora Como é que eu tô de limite? 21 de 18 Cara, 21 de 18 A gente ainda tá fazendo grana Ok Hello there Novo papinha Vamos ver o que que tá rolando Devasta aí Que é nóis 4 com 4 Tá bom Tá bom Eu aceito Se desse lugar aqui Aconteceu Legal Dalmatia Segura aqui pra mim Eu posso Pegar tech Posso Mas não vou pegar ainda Liberto design Tá ruim Isso aqui tá ok Isso aqui tá ok E aí você É o seguinte Pillage Talvez Tá começando a ficar caro Essas coisas 10 de expansão agressiva Galera não vai curtir Dessa forma Mas vamos lá Você tá em qual trade? Você tá aqui Transfer trade power E anulo o tratado com o Savoy Com o Trant Com o Savoy Se eu anular o seu tratado com o Savoy Provavelmente Milão vai te atacar Meio que não quero que Milão fique grande Acho que isso aqui tá ok galera Não dá pra forçar mais do que isso não Isso aqui tá de boa Tchau Tá bom Mais um Pillagezinho Você fica aqui E esses caras por favor Vem pra cá Corre Gritando Veneza Corre Gritando Que que é isso? Mais um de Devotion Gosto Não 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 Fuck 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 Caramba galera Que azar Que azar Eu não sei se vai dar pra fazer o tratado agora Ah Obviamente não Ai Adoro 11 de Dev 7 de Dev O que é que eu preciso dessa província? Pra eu chegar em Bolongna Pior que eu preciso daquela província Só que a galera ainda fica chateada É a mesma galera Savoy Saluso Trant Jacussa Vamos ver Eu tenho tratado com Siena Com Veneza Com Florence Com Geno Eu não tenho Com Ferrara Eu não tenho certeza Com Ferrara Eu posso não ter Mas eu poderia ter também Com Ferrara eu tenho Ok Com Ferrara eu tenho Cara O pior é que Essa província aqui Seria maravilhosa Pegar ela Ela adiciona até bastante Essa aqui não dá A Hungria entraria Galera É isso aqui E jogar tal Por um tempo Não dá Pra Pra brincar não Ok É isso Não dá Pra Pra ir além Disso não 10 de prestígio Beleza Provavelmente um pouquinho De Power Projection Um pouquinho De Power Projection Eu poderia pedir Pra ele Tirar isso aqui Daria mais alguns Pontinhos de prestígio Cancel Subject Não interessa Anular tratados Tem algum tratado Que eu quero que você anule Com a Hungria Talvez Tem um Pillage Aqui né Não necessariamente Eu tenho que Pilhar Ah Não necessariamente Eu tenho que Pera Não Isso aqui muda Isso aqui muda as coisas Não Pilhando Eu posso pegar Isso aqui Certo Posso Posso Não Pilhando Eu posso pegar Isso aqui Albânia Fica desconfortável Mas Não tem Problem Essa província Que é importante Pra mim Aquela Província Ali É importante Pra mim Galera Ok Albânia Trent Saluso Etc Etc Perdei isso aqui Foi bem ruim Mas tudo bem Deixa eu olhar uma coisa Meu tratado com você Tá acabando Meu tratado com você Acaba em 68 Quando de 68? Fevereiro Com você 67 Quando de 67? Novembro E você CLA de Ferrara Tá ótimo Porque quando eu atacar Ferrara Você vai vir junto Então isso pra mim Tá ok Ah Legal galera O tratado de paz É esse então O tratado de paz É esse aqui A gente não precisa Pilhar Veneza não Só de não pilhar Nossa agressiva expansion Vai descer bastante Ah Eu vou ter War reparations Desses caras Eu não preciso De transfer trade power Exatamente Isso aqui Tá mais do que ok Thank you very much Legal 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 E essa coisa aqui Da matcha Hum Você tem débitos Tem Não muito Mas tem Alguma coisa Eu quero Garantir uma província Pra você Que é essa aqui Ou eu podia Ficar com ela Pra criar um claim Nos outros derps Eu vou Eu vou Não vou pagar seu débito Não vou pagar Mas 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 eu vou roubar seu trade power Esse trade aqui Nem me interessa Na real Fica com esse trade aí Vou pagar o débito Fica com o trade aí Boa Provavelmente a gente Tá fazendo uma bela Grana mensal E de fato Tá Então agora Todos os meus soldados Por favor Venham pra cá Estou um pouquinho Acima do limite Certo Um pouquinho acima Não muito Pouco acima E nós Poderíamos Melhorar Isso aqui Eventualmente De 5 card man power Isso aqui precisa de mil É não Não dá pra melhorar ainda 65 Mas a gente tá quase Abraçando a instituição Aqui É quase lá Tá em 95 A subida tá em 08 Aí a gente chega Ah Agora eu peguei você Obrigado Muito obrigado Muito legal Da sua parte Ainda bem que você chegou Eu esqueci de fazer core aqui Ah isso aqui já era core meu Ah Ok Deixa eu tirar esses caras Você por favor Treina aí E esse cara aqui Deixa ele aí Eu não vou demitir ele não Ah Isso aqui é o que? Papal Title Income Por 20 Legal Pega aí 20 prestígio Tem espaço? Tem? Pega aí também então É nóis É nóis Reform design ainda tá ali Transit of Hittens Development Codes Legal Trade League Legal Ah Eu preciso declarar guerra em Siena agora Deixa eu só ter certeza de quanto Pera Ah não Você é aliado de Ferrara Ok Ferrara em 68 Você em novembro de 67 Beleza galera Ah Isso aqui vai ser em novembro A gente já tá em janeiro Hum Vou esperar mais alguns meses aqui A gente pode continuar treinando Ter recrutado esses caras Eu não me alertei Mas recrutar mercenários Obviamente diminui o arm profissionalismo Nós perdemos o arm profissionalismo ali A toa Poderia virar defender of the faint? Na real Poderia Isso aqui me ajuda Pera Não ajuda mais Ah não Ajuda sim A queimar Monty War Exaustion E eu gastaria grana Não é uma má ideia Mas já que a gente tem dinheiro Antes de queimar isso de qualquer outra forma Vamos construir algumas coisas aqui Hum Esses aqui todos compensam Isso aqui dá mais 2.67 em Urbino Só que Urbino tá do outro lado Esse trade aqui não me interessa muito Não por enquanto No Na próxima tech Eu tenho workshops O problema é que vai demorar um pouquinho pra eu pegar essa tech Workshops são maravilhosos Vai demorar um pouquinho pra eu pegar essa tech Porque eu quero continuar terminando aqui Innovativeness Ideas A gente já tá aqui Eu tô com 4 do catos Poderia pegar um cara nível 2? Poderia Mas esse cara aqui é metade do preço né galera Então Ah Meio dolorido Tô com cá Hum Tá O que dá pra fazer é o seguinte Vamos lá Vamos com calma aqui Olha só A primeira coisa é evoluir isso aqui Tá Evoluir isso aqui não é uma ideia Isso aqui vai dar mais comércio aqui pra gente E isso me agrada Perfeito Além disso Tem outro lugar que dá pra evoluir? Não Ah Napoli Você poderia me dar seu trend? Não né Não Tá longe Napoli Me dar o trend dela Napoli Não tá em débito Pera 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 Napoli Como assim você não tá em débito? Você entrou em Não Não é possível Não é possível Que Ney Ah Não Tá Pera Ah não Por um segundo Eu achei que Napoli Teria declarado Bankruptcy Mas não é verdade Não declarou não Vamos lá Aqui eu tô em 19 Beleza Aqui tem 15 barcos Faltam 3 navios Não me lembro quantos navios A gente construiu exatamente Mas deixa eu fazer mais 3 barcos 1 1 2 3 Pronto Faz mais 3 barcos E boa Deixa a coisa andar Ah não Antes Deixa eu gastar mais uma graninha aqui Galera Deixa eu vir aqui Eu quero mais um desse Faz lá em Ancona mesmo Acho que tá de boa Na real faz aqui embaixo Pronto Aqui a autonomia tá em 0 Também Então tá Beleza Ok O tratado de paz com a Inglaterra Acabou Isso aqui não interessa mais Ah Um desses caras Eu quero Right away Colocar ele pra melhorar a relação Com Outragem Countries Isso aqui vai ser importante pra gente A gente tá em fevereiro Quase na época de declarar a guerra A esse cara Esse cara Lembrando ele vem com o Bologna junto Uhum Uhum Fevereiro Beleza Pior que o Bologna vai vir de novo né Faz nem sentido Mas o cara quer Então ele zoa ele Até aqui ainda não Eu preciso que isso aqui pegue A Renascença primeiro Tá em 97 Vamos lá 98 Mais Mais 3 meses é isso? Ou mais 2 meses só? Cara vai ser mais 3 meses Não acredito nisso Maio Uau 4 Ducatos 4.71 Uau 3 Ducatos de War Reparations Galera Só Veneza paga 2 Ducatos pra gente Yes Ah É muito bom chutar Veneza Galera É quase tão bom quanto chutar os outros derps Ok Beleza Ok Então agora eu posso abraçar a nossa instituição Vamos Pra cá 18 Ducatos Muito melhor Muito melhor 18 Ducatos eu pago 18 Ducatos é pagar Vamos pegar isso aqui Possible Advisor Vai me dar 3 Novativeness Eu quero Essa Novativeness aí Possible Advisor Tá bom Ok Beleza Possible Advisor é meio inútil na real Vou ser muito sincero Eu jurava que isso aqui é o Advisor mais barato Mas não é O mais barato é quando completa tudo Pé e mé Mas tá bom O que interessa daqui na verdade Isso aqui não é tão ruim Na verdade isso aqui é insano Isso aqui é bom O Advisor Coops também é bom O melhor desse grupo de 10 a gente já pegou Então tá de boa Só quero terminar aí logo E agora a gente vai pegar as tex Vamos pegar isso aqui Infelizmente a gente não ganhou a Novativeness por isso E nem com essa Mas tudo bem E fazendo isso Provavelmente a gente desceu bastante A gente vai descer bastante O Liberdesire desses caras Conforme previsto E a quem O que é isso? A Livraria Vaticana O que esse evento faz? Eu tenho grana Será que dá? Fundar a Livraria Vaticana Isso aqui eu vou ganhar Um monte de Novativeness Uau E aqui pontos Eu gosto das duas coisas Fundei O que isso faz? Cinco pontos administrativos Cara, peraí Eu consigo clicar aqui? Eu consigo roubar essas coisas? Consigo Pega mais territórios aí Por favor Ah, thank you very much Vamos pegar isso aqui primeiro Ok Isso aqui vai me dar o que? Cinco pontos administrativos Reduzir a tecnologia administrativa E National Rest Tecnologia diplomática E Diplomatic Reputation mais um Cara, Diplomatic Reputation mais um É insano, hein Isso aqui dá Military Technology Armed Tradition from Battles Uau Galera, eu vou deixar vocês escolherem Qual livraria a gente quer Ó Basicamente Menos custos de tecnologia administrativa E menos dois de National Rest Ou Menos cinco por cento de custos de tecnologia diplomática E mais um Diplomatic Reputation Ou Menos cinco de custos de tecnologia militar E cinquenta por cento de Armed Tradition from Battles Vou deixar vocês escolherem essa Aqui Eu vou escolher o que? Dez lealdade Eu preciso ganhar um base tax Dei o que eu preciso comprar? Eu tenho que ter uma church Ou uma catedral Não é tão difícil Tenho que gastar cem Ducats basicamente Adrenal de quarenta Não me interessa Um de base manpower Nesse cara Isso aqui pode ser Eu preciso de um barracks Ou um training fields Tá bom Barracks ou training fields aqui Me interessa Então Vamos pegar isso aqui A gente ganha um base manpower Em Roma Pronto Ok Deixa eu já setar A construção dos barracks Barracks aqui em Roma Mais mil duzentos de manpower Definitivamente me interessa Três 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 Pro deus Vult Três É histórico Só falo que peguei militar Porque é totalmente aplicável Ao papado É histórico Let's go então Só vamos Se vocês estão falando Quem sou eu Pra dizer o contrário Galera Quem sou eu A gente tá em julho Agosto, setembro, outubro, novembro Tá bom Já é hora de parar O treinamento Porque é hora de declarar A guerra nesses caras Tô melhorando a relação Cara Pera Bolon Esse cara vai vir junto Eu não Eu não vou conseguir pegar Território nenhum Mas a gente precisa Renovar as pazes aqui Adoraria Declarar a guerra Nesse cara Mas Cara França Por que você não vem Dez Na real Na real É possível trazer a França Junto Burgundy e Inglaterra Isso aqui dá 62k de exército Só Why Burgundy tá tão machucado assim Pior que tá Burgundy tá Espancado Alça também não tá Das melhores Em relação com o Senado no máximo Quase no máximo Polônia Cara Quase aliado A Polônia Isso me interessa Pera que isso me interessa Pra um caramba Isso aqui me interessa Muito Quase aliança Com a Polônia Com certeza Me interessa A gente tem que salvar A Polônia Dos malditos Russos Que vão vir Denigrir A fé A verdadeira fé Tá bom É isso que a gente Tá fazendo ali E obviamente Garantindo uma mãozinha Contra os outros Derps Mas não quer dizer nada E aí Ah pior que o nosso Improvilência Tá no máximo Puts Então gente Fazer isso acontecer Que é trocar esse cara Pelo cara da Diplomatic Reputation A gente faz isso aí Acontecer Deixa eu ver O que que tá diminuindo Menos 50 Menos 50 E 10 Reputação diplomática É De fato Eu tenho que pegar O cara da Diplomatic Reputation Se eu quiser Fazer qualquer coisa Deixa eu olhar Uma coisa aqui Isso aqui Em 1º de dezembro De 69 Tá eu não vou gastar Grana não Eventualmente a gente Vai ser aliado dele Tô de boa Hello there Holy Roman Empire Ok 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 Espera a Hungria Yes 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 No 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 Ah Que Quais províncias Austríacas Eu considero De vital Inter Ah Da Hungria Pronto Resolveu 50 50 Com a França Atitude neutra Em relação a mim Por algum motivo Army Strength Papal Navy Cara É possível Uma aliança Com a Áustria Também Não tá tão longe Não E na verdade Seria interessante Uma aliança Com a Áustria O problema É que ela é inimiga Cara Ela é inimiga Dos outros Terps É o que interessa Deixa eu pegar Essa aliança Aqui de uma vez Por todas Eu tenho Sloth Não tem? Tenho Beleza Ok Polonia É nóis Tamo junto Tamo junto E abraçado Fica tranquilo E seria interessante Ser aliado Tá bom I will take it Tamo junto É nóis As alianças Papais Tem alguma aliança Que eu quero chutar A pior é de Milão E de Luca Luca é meio inútil Eu tava protegendo Luca Não lembro do que Mas nós podemos cancelar Essas tranqueiras Aqui Cancelar o acesso militar Primeiro Depois a gente cancela A aliança Se eu não pago Um ponto diplomático a mais Enquanto isso Eu gostaria De continuar Melhorando A minha spy network É você Alcia Você me deixa Entrar no No coisa Você me deixa Entrar Não Deixa eu entrar No negócio O troço Ei Alcia Me deixa Entrar Não quer né Tá bom Cara Deixa eu clicar aqui Uma vez Porque tá foda Ok Luca Sorry Mas Eu realmente Não quero Meu tratado Já sumiu Já Ok Galera é o seguinte Eu vou encerrar Nosso episódio Mais que um prazer Ter vocês comigo Aquele abraço Do Aki Até mais Tchau Tchau Tchau